Oi pessoal, foi nos últimos vídeos, a gente falou sobre números inteiros e operações em números inteiros, né? Sobre tração, multiplicação, divisão. E agora a gente vai falar sobre operações aritméticas em números não inteiros, que o pessoal chama de ponto flutuante. A propósito, ponto flutuante é um nome mal traduzido, né? O nome original era em alemão, eles usam ponto para separar a parte inteira do número da parte fracionária. Isso foi para o inglês, virou floating point, e acabou vindo o português como ponto flutuante. Mas é uma tradução ruim. E o que é o flutuante do ponto flutuante? Para nós, falantes de português, a vírgula que é o separador de parte inteira da parte fracionária, é como se a vírgula flutuasse de uma posição à outra para representar o número. No caso do inglês, do alemão, é o ponto. E essa tradução mal feita acabou ficando, acabou pegando no português, não tem mais jeito, é aquela briga perdida já. Mas não aconteceu isso em outras línguas. Por exemplo, em francês, floating point, que a gente chama de ponto flutuante em português, eles chamam de virgule flutuante, que eles usam o termo vírgula, né? Vírgula flutuante, que é o que deveria ter sido. Fecho o parênteses, vamos voltar aqui. Então, qual que é a ideia de pontos flutuantes? É representar números não inteiros. Como a gente vai representar esses números de pontos flutuantes no computador? A gente vai usar uma anotação que é muito parecida, com certeza teve inspiração, na anotação científica. Qual que é a ideia da anotação científica? A gente tem uma parte aqui do número que é chamada de mantissa, que é essa parte daqui. A gente tem o expoente, que está aqui, e a gente tem aqui o sinal também, né? Então, tem a mantissa e o expoente. Quando a gente está trabalhando como seres humanos, a gente trabalha em base 10, geralmente, né? Então, a gente coloca o expoente com uma potência de 10. O que a gente vai fazer em binário, quando a gente está trabalhando em base 2, a nossa potência, que vai ser base 2, né? Mas tirando isso, é a mesma ideia. Outra ideia aqui, outra terminologia que a gente vai usar, é se a nossa anotação, se o nosso número está de uma forma normalizada ou não. O que é estar de uma forma normalizada ou não? O número vai estar normalizado, ele vai estar de uma forma normal, se a esquerda da vírgula, ou do ponto, a esquerda da vírgula a gente tem só um dígito, e esse dígito é diferente de zero, né? Na verdade, se a gente for ser realmente chato aqui na definição, né? Ele tem infinitos zeros à esquerda desse 2 aqui, né? Mas eu estou desconsiderando os zeros, né? O primeiro dígito aqui, antes da vírgula, não ser zero e ser um único dígito, então ele está de uma forma normalizada. Então, esse cara aqui está normalizado, só tem o 2 antes da vírgula, então está de uma forma normalizada. Esse cara aqui não está normalizado. Por quê? Porque ele tem um zero antes da vírgula. Então, eu teria que trazer esse 2 para a esquerda aqui e acertar aqui a potência de 10, né? Trazendo esse cara para a esquerda, para que ele fique de uma forma normalizada. Esse cara aqui também não está normalizado, porque ele tem 3 dígitos antes da vírgula. Então, eu teria que pegar e ficar 9,8702 vezes 10 a 1, né? Para esse cara ficar normalizado, né? E em binário é a mesma coisa. A gente vai ter o primeiro dígito, e como não pode ser zero, só pode ser 1, então fica mais ou menos 1, né? A parte aqui da mantissa, o x, o monte de x, vezes 2 elevado a uma potência. Então, a gente tem a mantissa e tem a potência. No caso da base 2, como o número é guardado em forma normalizada, o primeiro dígito antes da vírgula é sempre 1. O que significa que a nossa mantissa, a gente não precisa guardar esse 1. Se a gente sabe que é normalizado, a gente pode guardar só a parte fracionária. É porque a gente sabe que esse cara aqui sempre vai ser 1. E na linguagem C, por exemplo, esses números representados dessa forma, eles são representados, são chamados, né? Os tipos são floats e são double, né? A gente também tem outros tipos, o float e o double, porque esses nomes vêm do que o double, float e ponto flutuante, double porque ele tem o dobro da precisão do ponto flutuante. A gente vai ver daqui a pouquinho o que significa isso nos bits. Mas a gente também tem, segundo o padrão da I3E, o formato half, né? Que é a precisão, meia precisão, e o formato quad, que são a precisão quádrupla, o formato octa, que é a precisão óctupla, e por aí vai, né? Bom, o padrão I3E de 754 de 1985, tem revisões mais novas, mas esse é o cara que foi o original, ele definiu um padrão para a representação de números de ponto flutuante nos computadores. Antes desse padrão, cada um fazia de um jeito. Cada biblioteca fazia de um jeito, cada profissional fazia de um jeito, cada processador que tinha suporte ao ponto flutuante fazia de um jeito. Então, isso causava bastante problema quando você escrevia um código em uma máquina e ia rodar na outra, as coisas não funcionavam mais como você esperava. E depois que esse padrão surgiu, esse padrão virou, ele foi adotado quase que universalmente por todas as arquiteturas. E ele definia exatamente como vão ser representados os números de 32 bits ou de 64 bits, que são números de precisão dupla. Então, vamos falar um pouquinho desse formato da I3E, da representação do ponto flutuante. Como a gente falou, é um número representado em notação científica. Então, precisão simples. A gente tem um bit para sinal, oito bits que são guardados para o expoente, e oito e três bits que são guardados para a mantissa. Expressão dupla, um bit para o sinal, onze bits para o expoente e cinquenta e dois bits para a mantissa. A distribuição aqui entre o número de bits de mantissa e expoente, ela é relativamente arbitrária, mas foi feito um estudo para saber qual seria a distribuição, que seria mais útil no dia a dia. Como que você pega o número representado desse jeito e transforma de volta no número original, que é basicamente menos um elevado ao sinal. Se o bit for zero, menos elevado a zero vai dar zero. Vai dar um, desculpa. Então, o número positivo. Então, um vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Se for um, vai dar menos um elevado a um, dá menos um. Então, menos um vezes uma coisa, inverte o sinal. Então, um mais a mantissa, porque um mais a mantissa, e a mantissa está guardando só a parte fracionária do número. Lembra? Como o número é guardado em forma normal, normalizado, o primeiro um ali, que é o antes da virgulante, nem guarda. A gente ganha um bit a mais para guardar um bit a mais da parte fracionária da mantissa. Vezes dois, ele trabalhando base dois, dois elevado ao expoente menos um bias. Por que um bias? Ao invés de guardar o expoente com complementos de dois, por exemplo, a gente guarda o expoente como um número positivo mais um deslocamento. O bias para a precisão simples é 127 e o bias para a precisão dupla é 1023. Por que isso é feito desse jeito? Porque quando você estiver ordenando números do tipo ponto flutuante, se o seu expoente, ele pode ser tratado como um número, tudo isso aqui, todos esses 32 bits, eles podem ser tratados como um número inteiro, você consegue ordenar eles usando operações sobre inteiros. Se o seu expoente, por outro lado, ele está em anotação, ele está armazenado em complementos de dois, você vai ter um bit 1 aqui para dizer que o expoente é negativo e se você estiver tratando esse número inteiro aqui como se fosse um número completo, como se fosse um número inteiro, esse bit 1 vai dar a impressão de que o expoente é negativo, o número é maior do que o número positivo. Então, usando esse bias aqui no expoente, a gente consegue tratar números de ponto flutuante usando operações sobre inteiros. A comparação de qual é o menor e qual é o maior continua funcionando. A gente vai comparar o sinal, que é o bit mais significativo, depois a gente vai comparar o expoente, o expoente negativo vai ser menor do que o expoente positivo e a mantícia também vai acabar fazendo desse jeito. Então, é por isso que ele é guardado como um bias. E a mantícia sempre é mantida normalizada, né? E a gente usa esse 1 aqui, a gente coloca na mão depois. Então, a impressão simples, continuando ainda com o padrão E3E, os expoentes, todo zero e todo um, são reservados. Os menores valores representáveis, então, já que esses caras são reservados, vamos falar daqui a pouco para quê? Os menores valores que a gente consegue representar, o menor expoente é 0, 0, 0, 0, 0, 1, que o expoente real é 1 menos o bias, que é menos 126. E a mantícia, toda zerada, com bit implícito 1, é 1,0. Então, o menor número que a gente consegue representar é 1, mais ou menos 1, porque tem o sinal, então, mais ou menos 1, vezes 2 elevado a menos 126, que é mais ou menos igual a 1,2 vezes 10 a menos 38. Esse é o menor número que a gente consegue representar. Os maiores valores que a gente consegue representar são com o expoente todo 1, exceto o último 1, né? Porque todo 1 é reservado. O expoente real vai ser 254, que é esse valor aqui, o binário, 254, menos 127, que dá mais 127. A mantícia toda cheia de 1, e com bit implícito 1, é a mesma coisa que 2, né? Aproximadamente 2. Então, o valor máximo que a gente consegue representar é mais ou menos 2, né? Os maiores valores que a gente vai representar, mais ou menos 2 vezes 2 elevado a 127, que dá mais ou menos 3,4 vezes 10 a 38, né? Já é um número enorme, né? 10 a 38 já é um número enorme, mas em algumas ocasiões a gente precisa de mais precisão. A gente tem a precisão dupla. A ideia aqui é a mesma, né? Os expoentes todos zerados ou todos cheios de 1 são reservados, os menores valores que a gente consegue representar então, com o expoente 0,0,0,0,1, o expoente real é menos 1022, então é mais ou menos 1 vezes 2 elevado a 1022, que dá mais ou menos 2,2 vezes 10 a menos 308. Isso aqui é ridiculamente pequeno, né? É muito pequeno. Quando eu coloco menores e maiores aqui, é para deixar claro que não é menor no valor explícito do número que eu estou representando, mas é o valor mais negativo que eu consigo representar, mas é o valor menor aqui na questão do expoente, né? E os maiores é a mesma conta, né? Então, o maior expoente é esse, porque com 1 aqui no final reservado, 2046 menos 23 dá mais 1023, a matista é tudo com 1, com o bit implícito dá mais ou menos 2, mais ou menos 2 vezes 2 vezes 10 a 23, que dá 1,8 vezes 10 elevado a 308. De novo, é um número absurdamente grande, né? E a precisão aqui é relativa, né? Então, todos os bits são levados em consideração, ela é relativa porque dependendo do tamanho do expoente, a precisão vai variando, né? Mas é mais ou menos equivalente a 6 casas decimais, no caso do float, e mais ou menos 16 casas decimais, no caso da precisão dupla, né? O problema é que quando você começa a pegar números muito pequenos e números muito grandes e trabalhar com float, o número pequeno simplesmente perde completamente a relevância. A gente vai fazer um exemplo aqui de somo, talvez fique mais claro porque é isso. Então, exemplo 1. Como que a gente representa o número 0,75 em binário? Bom, 0,75 vai ser menos 0,75, né? Faltou menos aqui, né? Então, menos 0,75 em binário. Então, o bit de sinal é 1. Está fácil. Aí depois eu tenho que representar o número aqui dentro, né? E 0,75 em binário é 1,1, né? Na base 2 vezes 2 elevado a menos 1, né? Então, o expoente é menos 1 mais o bias, aqui o expoente, isso aqui está normalizado. Menos 1 mais 127 dá 126, que em binário é isso aqui. A precisão dupla é menos 1 mais 1.023, que dá 1.022, que em binário. É isso aqui. A mantissa, tirando o antes da vírgula, né? Porque já está normalizado. Então, a precisão simples dá o sinal mais o expoente mais a mantissa, sinal mais o expoente mais a mantissa. Está legal? Bom, por que 0,75 é 1,1 vezes 2 elevado a menos 1? Então, eu assumi que isso aqui estava tudo ok e fui fazendo essa parte, a parte fica fácil, né? É só transformar isso aqui. Mas como é que eu cheguei em 1,1 para 0,75? Como é que é representado o número fracionário em binário? Bom, em base 10, quando a gente escreve, por exemplo, 3,14, 15, por aí vai, esse cara aqui, ele é 10 vezes maior que esse cara aqui. Esse cara aqui, ele representa o número 10 vezes maior que esse cara aqui. E por aí vai, né? E por aí vai. Em binário, em vez de ser 10 vezes maior, quando a gente vai aqui para a direita, a gente está sempre dividindo por 2. Sempre dividindo por 2. Então, como que a gente faz para representar em binário 0,75? Então, o primeiro dígito é 0, né? Antes da vírgula, porque é menor do que 1, 0. O próximo dígito vale quanto? Se esse aqui vale 1 unidade, o próximo dígito aqui vai valer 1,5, né? Então, se eu fizer isso aqui, escrevi o equivalente em 0,5, 1,5 em binário, né? 0,1, 1,5 em decimal, é 0,1 em binário. O próximo cara aqui, ele vai valer 0,25. Então, 1,5 mais 0,25, 0,75. Então, 0,11 é como a gente escreve 0,75 em decimal, né? Ou em binário, né? É 0,11. Só que esse número aqui, ele não está normalizado. Então, a gente, e na verdade a gente quer menos 0,75, né? Então, na verdade, o que a gente quer escrever é menos 0,11, né? Então, vamos normalizar. Então, vai ficar menos 1,1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, normalizou, né? O número. E aí, a gente faz toda essa conta que a gente fez aqui. Então, o pulo do gato aqui é você se ligar que a cada dígito divide por 2. Então, o primeiro vale 0,5. O segundo vale 0,25. O terceiro dígito é 0,125. E por aí vai, né? E por aí vai para fazer a conversão. Em base 10, a gente está acostumado, é mais fácil. Então, o primeiro vai valer 0,1. O outro 0,01, né? Nem tem graça fazer a conta. Porque assim, a gente está deslocando para a direita 1. Tá legal? Vamos para o exemplo 2. Talvez fique um pouco mais claro. Que número é representado pelo float de precisão simples? Aqui já foi separado o sinal do expoente e da mantissa. Então, basicamente, o sinal é 1. O expoente é esse número aqui, 0,001 na base 2, menos 127. É a mesma coisa que 129, menos 127, igual a 2. Então, a gente sabe que o expoente é 2, em base decimal. E a mantissa? É 1, o primeiro dígito, que está normalizado, mais 0,1 na base 2. É esse cara aqui, 0,1. Então, 1, implícito, mais 0,1. Isso é a mesma coisa que 1 mais 0, vezes 2 elevado a 1, mais 1, vezes 2 elevado a menos 2, igual a 1, mais vezes 1, vezes 1 quarto, igual a 1, mais 0,25, igual a 1,25. Agora é só juntar tudo. x igual a menos 1 elevado a 1, vezes 1,25 vezes 2 elevado ao quadrado, igual a menos 5. Então, menos 5, um ponto mutuante, está escrito de 1, 0,001, 0,1, resta tudo de 0. Tá? Então, é bem fácil fazer a convenção de um para o outro. A única coisa que pode pegar um pouco é que a gente não está acostumado a pensar em cada um dos dígitos da parte fracionária, como se é de 0, 0,5, 0,25, 0,125, cada vez dividindo por 2, em vez de dividir por 10, igual a gente faz na base 10. Infinitos e NANs. Então, para lidar com overflows e underflows e contas que não deveriam ter sido feitas, que dão um resultado inválido, por exemplo, raiz de menos 1 ou dividindo por 0, o padrão da I3E, ele define que os expoentes, todos cheios de 1 e amantista por 0, vão ser usados para representar infinito, mais ou menos infinito. Então, se o sinal for positivo, o expoente é tudo 1 e a amantista é 0, é mais infinito. E se o sinal for 0, é mais infinito. Se o sinal for 1, é menos infinito. E esse número, ele tem a vantagem de que quando você faz qualquer conta com ele, os processadores, eles continuam te devolvendo infinito. Então, a menos que seja uma conta com NAN, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, infinito com qualquer número é infinito. Infinito com infinito, continua sendo infinito. Infinito com NAN, dá NAN. O que é NAN? NAN é NOT A NUMBER. É quando você faz uma operação inválida, raiz de menos 1, divisão por 0, qualquer coisa desse tipo. Nesse caso, o expoente é todo 1 e a amantista é diferente de 0. E aí, você pode sair fazendo conta com NAN, porque qualquer coisa que você fizer com NAN é NAN. NAN mais um número é NAN. NAN mais NAN é NAN. E aí, você pode ir fazendo conta, isso vai sendo carregado e não tem problema nenhum. Então, você tem essas duas caras que são com o expoente todo cheio de 1, é reservado para guardar esse tipo de coisa. Aqui tem uma tabelinha que mostra um pouquinho como que isso é utilizado, quais são os valores dos campos e como que o objeto está sendo representado. Então, por exemplo, se o expoente é 0, se a fração é 0, tanto na expressão simples como na expressão dupla, o objeto que está sendo representado é o número 0. Ele nem faz sentido olhar para o campo do sinal. Se o expoente é 0 e a fração é não 0, tanto na expressão simples como na expressão dupla, o que está chamando de fração aqui é amantista, né? É um número que está não normalizado, né? Se o expoente é qualquer coisa entre 1 e 254, com a expressão simples, ou entre 1 e 2046, e a amantista seja lá o que for, é um número ponto flutuante. Se o expoente é 255 e a amantista é 0, a gente está trabalhando com mais ou menos infinito, depende do sinal. Se o expoente é 255 e a fração é não 0, aí a gente está trabalhando com 1, né? Alguém tem alguma fração que não deveria ter sido feita. Tá legal? Bom, com isso a gente acaba aqui uma revisãozinha, que quem está fazendo, quem é da gravação, deve ter feito em NI nessas representações de números do ponto flutuante, essa revisão rápida. E aí a gente, no próximo vídeo, vai falar sobre a adição de números do ponto flutuante. Legal? Então, até o próximo vídeo.